Você sabia que quando Deus promete, Ele cumpre? Quantas coisas Deus já prometeu pra você? Quantas Ele cumpriu e outras que ainda não aconteceram? Olha o que Deus manda te dizer. No livro de 2 Pedro 3, 9, O Senhor não retarda suas promessas, ainda que alguns já tenham por tardia. Olha só, o Senhor não retarda. Quando Deus nos promete algo, a primeira coisa que vem o sentimento, vai ser tudo tranquilo, porque Deus prometeu que vai fazer, vai ser mil maravilhas, sei. Mas de repente começam a surgir vários inimigos pra tentar te derrubar. Pra tentar te tirar do propósito. Talvez você olhe e diga, mas Senhor, Tu não disse que ia fazer? Parece que o negócio ficou pior do que estava. A situação piorou? É claro. Quanto mais você busca aquilo que Deus te prometeu, mais o diabo vai tentar te mostrar que está ao contrário. Sabe pra quê? Pra dizer, olha, não está fazendo nada. E aí você olha e diz, Senhor, eu já passei por tantas lutas, será que o Senhor vai me deixar passar por mais esta? Tu não prometeu o Senhor que ia fazer? Será que o meu relacionamento vai terminar mais uma vez? Será que a porta de emprego não vai se abrir? A palavra está dizendo, o Senhor não retarda tuas promessas. Pode demorar um pouquinho, mas Ele vai cumprir. Eu quero que você receba esta palavra, Ele vai cumprir. O inferno vai investir pesado. Mas é Deus quem está no controle. Receba para o teu coração. Eu quero que você coloque a tua mão no teu coração agora, em nome de Jesus. Você vai fazer o pedido do seu coração para Deus agora. E nós vamos unir a nossa fé. E vamos orar. E eu creio na resposta da tua oração. Senhor, eu não conheço essa pessoa não, Senhor. Eu não sei o que ela está pedindo, não sei o que ela está passando, não sei qual a luta. Mas vai abrindo portas onde não tem na vida dessa pessoa. Faça ela entender que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns já tenham por tardia. Alguns já desistiram de esperar. Que ela possa prosseguir confiante. O Senhor vai cumprir, ainda que o diabo mostre o contrário. Deus não volta atrás. Eu não sei o que essa pessoa está pedindo para ti agora, Senhor. Mas vai quebrando todo o laço, todo o impedimento, toda a armadilha, toda a cilada, tudo aquilo que tem impedido dela prosseguir, que caia por terra, para que ela venha receber a resposta desta oração. Porque nós estamos confiantes e sabemos que tudo o que pedirmos em oração, segundo a tua vontade, crendo, nós vamos receber. Em nome de Jesus. Vai nos comentários e diga assim, olha, essa palavra falou comigo. Dê o seu like e se inscreva no canal da Live da Fé. Ativa o sininho em todas as notificações, porque esta palavra e oração vai todos os dias pra você. E você não vai correr o risco de deixar de crer que Deus vai fazer na tua vida.